No último domingo, Sara e o marido iam para a igreja de carro quando sofreram um acidente. Um motorista imprudente que vinha na contramão acertou o carro deles. Eu quebrei a cavícula e o fêmur. Meu esposo só bateu o tórax e a cabeça. Em média, 477 vítimas de acidentes de trânsito são atendidas por mês no Hospital de Urgências de Goiânia. No ano passado, foram 4.677 cirurgias em vítimas de acidentes de moto e 521 em vítimas de acidentes de carros. Dona Deuzardina estava na calçada quando foi atingida por um motociclista. Me jogou no meio-fio e eles caíram beirando no meio-fio também, né? Dizendo eles que a van ia bater neles, mas eles entraram na contramão. Eu estava errada, o menino da moto. Dia 25 de julho é o Dia Nacional do Motorista. O Detran Goiás esteve no Hugo orientando os pacientes que agora estão internados, mas depois da recuperação vão voltar para o trânsito. Tem um quarto ali que foram quatro mulheres que estavam na garupa de uma moto. Então, assim, a gente pede a precaução, até para poder repassar o recado, né? Para quem estava na moto, né? Porque essas pessoas são multiplicadores. E a gente que passa o dia inteiro nas ruas de Goiânia, trabalhando, fazendo as nossas reportagens, a gente depende desse tipo de profissional. E entende que um bom motorista não é só aquele que chega primeiro nos lugares, que conhece todos os locais, todas as ruas, não. Ô Paulo, você que faz parte da nossa equipe aqui, é o nosso motorista. O que um bom motorista tem que ter? É, o princípio básico é seguir as leis de trânsito, né? Ser cordial com todo mundo no trânsito. Obedecer à sinalização. Sim, isso é princípio básico. Obedecer à sinalização, todas elas. Velocidade. Velocidade, sempre na média, né? É a terceira vez que Thais Laine sofre um acidente de moto. Ela garante que pilota direitinho. Eu não vou sair dirigindo só para mim. Eu tenho que sair, lembrar que não é só eu que vou estar na pista, né?